E esse é o Pedro Beach, só lançar brava Um bom sacode, vai começar Vai começar Vai começar Pedro Beach, só lançar brava Vai começar Pense o seu corpo, balançou I don't money, I don't money I don't money I don't money, I don't money I don't money, I don't money Eu não sei o meu Deus, eu sei o meu cara Errou dos beat, DJ Pedro Beach E esse é o Pedro Beach, só lançar brava Só lançar brava Pode começar Só lançar brava Pode começar Pedro Beach, só lançar brava Tens o seu corpo, balançou I don't money, I don't money I don't money, I don't money Tens o seu corpo, I don't money I don't money, I don't money Eu não sei o meu cara, só lançar Tens o seu corpo, blanco Vou dar por padded podcast Eu sei o seu corpo, balançou Obrigado.